É, boa tarde a todos. Hoje eu vim mostrar pra vocês esse lindo pé de palma aqui. Olha o tamanho desse pé de palma. Acho que é por causa da adubação, né? O pé de palma tem quase 3, mais de 3 metros de altura. E uma coisa interessante que eu achei, eu acho que é por causa do adubo, né? Cresceu muito. Olha o tamanho. É aqui no quintal. E tem um casalzinho de pombinha fazendo nin numa palma daquela. Aí a fêmea fica ajeitando o nin, enquanto o macho vai buscar o cisquinho pra ajeitar o nin. Daqui, ó. Naquela palma ali, ó. Daqui a pouco vocês vão ver ele chegando com o ramin pra fazer o ninho. É muito lindo. É criação divina. Obra de Deus. Olha lá. A fêmea tá arrumando o ninho ali. O rabinho dela mexendo lá. Já já o macho chega com o cisquinho. Olha. O macho chegou com o cisquinho no bico. Olha que lindo. Vocês estão vendo aí, ó. Que coisa mais linda. Quer ver? Aí ele vai deixar lá pra fêmea fazer o ninho. Aí ele já vai sair pra buscar mais. Olha. Agora é bonito demais. Depois, quando os filhotinhos tiver... Quando botar e os filhotinhos já tiver grande, eu vou gravar um vídeo pra vocês dos filhotinhos das pombinhas. É maravilha de Deus. Quem gostou dos vídeos, curte. Se inscreva no canal aí. Dê um joinha pra ajudar nós. Deus abençoe a todos.